E quantas horas por dia tu acha que um assessor tem que trabalhar ou dedicar aquilo? Existe um tempo assim que tu acha que não, 3 horas no mínimo é o ideal, 5 horas é o ideal, 8 horas é o ideal. Existe um tempo ou não? Não, é muito difícil. Então, por exemplo, eu já assessorei influenciadores que tinham, sei lá, o Igão, o Igão do Podpá. O Igão tinha lá uns 2 milhões de seguidores, um monte de inscrito e tal, mas era um influenciador que tomava muito pouco do meu tempo. Ele é super fácil de trabalhar, super simples de lidar, não dava tanto, então todo o trabalho que tinha pra fazer eu mandava pra ele, ele fazia rapidão, sempre entregava no prazo, fazia tudo bonitinho, sabe? Então, se eu trabalhasse pra ele, né, dedicado a ele, uma hora todos os dias tava mais do que bom. Agora eu já tive influenciadores do mesmo tamanho que ele, que me dedicava uma manhã inteira todos os dias, sabe? Às vezes já tive influenciador bem pequenininho, que demandava um tempão, que demandava bem pouquinho, então depende do influenciador. Depende do quanto que esse cara vale a pena, né, financeiramente, dedicar de fato aquele tempo a ele, tá? Então, o que eu penso é, quanto o seu tempo como assessor vale? Então, por exemplo, a Maria, eu já tô há 7 anos no mercado, eu já sei que o influenciador que me toma meia hora todos os dias e me dá, sei lá, 5 mil reais no fim do mês, é ok, pra Maria. Agora, talvez pra você, um influenciador que dá 5 mil reais por mês, vale as suas 8 horas de trabalho. Pra outro, vale também. Então, administra o seu tempo. Quanto tempo vale as suas horas de trabalho como assessor? E administra isso, porque vai variar muito. E como valorar? Tipo, qual o cálculo, qual a fórmula que o assessor tem que fazer pra ver se, pô, eu faço isso, 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 ganho isso? Será que tá valendo a pena? Ótimo. Como fazer esse cálculo, sabe? Vamos supor que a Maria custe 5 mil reais por mês. O meu custo de vida é 5 mil reais por mês, eu preciso de 5 mil de salário todos os meses, pra eu viver. E pra mim isso tá bom, tá legal, eu vou ficar bem com isso. Então, eu vou lá e vejo por horas diárias, vamos supor, né? Ah, essa influenciadora minha aqui, eu dedico 5 horas todos os dias e ela me dá 5 mil reais por mês. Então, ela tá valendo a pena, sabe? Então, às vezes, por exemplo, eu tô dedicando. Foi uma coisa que eu falei pra Carol na reunião com ela. Falei, Carol, quantas horas do teu dia tu se dedica a Tatiana? Chuta um nome X. Ah, a Tatiana eu dedico 2 horas por dia e ela me gera 5 mil reais por mês. Era muita coisa. Falei, então, essa influenciadora vale a pena. Essa outra aqui que tu tá dedicando uma hora do teu dia e tá ganhando 500 reais não vale a pena. Então, é matemático mesmo, né? Então, é matemático. Faz as contas, vê quanto pra você na sua realidade vale o seu trabalho. Lógico, isso se você já estiver no mercado, se você já estiver ali ganhando um certo dinheiro com isso. Se não é, quanto vale o seu, quanto que você precisa ganhar por mês e começa. E daí vai vendo, depois vai fazendo as continhas. Tá, e qual abordagem o assessor tem que fazer pro influenciador a partir do momento que viu assim, ó. Tá com muita demanda, fazendo muita coisa, que não tá valendo a pena financeiramente. Como que ele vai chegar e vai falar isso pro influenciador sem se queimar. Tá. Sem criar uma situação chata entre eles. Tá, beleza. Tem algumas formas. Então, assim, a situação seria... Ó, eu tô com... A Maria tá aqui assessorando um influenciador que simplesmente não tá valendo a pena financeiramente. Eu tenho outros que se eu dedicar mais energia eu vou ganhar muito mais dinheiro. É isso, né? Uhum. Eu vou sentar com esse influenciador e falar... Vou falar a verdade, só que de uma forma educada. Vou falar assim, ó. Seguinte. Eu tô... A assessoria tá crescendo. Eu tô começando a ter outros influenciadores pra assessorar. E eu preciso organizar o meu tempo. Organizar o meu dia a dia. Organizar as minhas prioridades. E eu não vou conseguir me dedicar o tanto que eu gostaria pra você a ponto de você ficar satisfeita com o meu trabalho. Que essa é a verdade. Porque eu vou querer o quê? Dedicar a energia àquelas outras pessoas que estão me dando mais dinheiro. Então, você pode dizer de uma forma educada pro influenciador, ó. Eu não vou conseguir dar conta de te atender mais justamente por quê? Porque eu não vou ter tempo pra dedicar o tanto que eu gostaria pra você ganhar o tanto de dinheiro que você precisa ganhar todos os meses pra se manter. Então, se eu continuar trabalhando com você, eu vou acabar metendo os pés pelas mãos. Vou acabar me comprometendo contigo a fazer x, y, z coisas que eu não vou conseguir. Então, infelizmente, agora, nesse momento, eu não vou conseguir dar sequência na parceria que a gente tem. Mas, obviamente, as portas estão abertas. Se surgir algum trabalho, eu te indico. Algum trabalho pontual, a gente pode continuar fazendo. Até você encontrar uma outra assessora, você pode ficar aqui comigo. Mas, de fato, eu não vou conseguir mais seguir dessa forma com que a gente tá hoje. Com essa dedicação exclusiva que eu tenho e tudo mais. Então, sempre é isso. Porque a verdade é prioridade, né? Tipo, prioridade. A gente precisa saber priorizar e a gente precisa saber dizer não. O brasileiro tem muito essa dificuldade. A gente tem, né? De falar assim, tipo, putz, não consigo mais te ajudar. Não dá mais. E a verdade é que a gente precisa ser estratégico. É um negócio. Ninguém aqui tá fazendo favor pra ninguém. É business. É um negócio. E como essa profissão é uma profissão teoricamente nova, não existe uma cartilha, né? Que diz ali o que cada um tem, qual é a função, tudo bonitinho. As pessoas mesmo vão aprendendo com o tempo mesmo. E vão dando prioridades às suas funções ali de acordo com o tempo, né? E aconteceu exatamente isso comigo. Exatamente. Eu abracei o mundo com alguns influenciadores. Daí eu fui crescendo, crescendo, crescendo. The Cultures foi crescendo, crescendo, crescendo. E daí chegou uma hora que eu não conseguia mais fazer o que eu fazia pra aqueles influenciadores lá no começo. E daí, por quê? Porque eu poderia continuar com uma dedicação exclusiva a um time de dois ou três. Mas não era o que eu queria. Eu queria expandir, eu queria crescer, eu queria ter equipe. Eu queria ter uma agência relevante e tal. Era o meu objetivo. Não quer dizer que é o certo ou o errado, né? Era o meu objetivo. E a partir do momento que eu queria fazer isso, eu precisava dedicar energia a esse meu sonho. E não aqueles influenciadores que eu antes conseguia dedicar tanto do meu tempo. E daí eu sentei com eles e expliquei. Falei, ó... Só que esse que é o ponto. A maioria das pessoas tem medo de fazer isso. E daí acaba empurrando com a barriga. Sabe essa coisa? Tipo, ah não, eu vou começar a fazer meia boca o meu trabalho, meia boca. E daí o influenciador vai querer sair. E daí eu não vou ter que me dispor. Mas isso é pior, porque daí pode dar um rolo. Então é melhor ser transparente e alinhar certinho. No exemplo da Carol, não seria melhor ela contratar alguém pra ajudar ela? É que no da Carol não tava valendo a pena nem ela contratar alguém, sabe? Então, por exemplo, se ela colocasse na ponta do lápis 10 influenciadoras que ela tinha ali, das 40, não dava nem mil reais. Mil reais eu não conseguia pagar nem o estagiário. E daí que só o estagiário vai dar conta de cuidar de 10? Que é muito difícil, sabe? Então, realmente ela tava fazendo um favor pra aquelas pessoas ali. Então, sim, vale a pena você começar a expandir o seu time. Começar a contratar se matematicamente valer a pena. Ah, essas três influenciadoras aqui me dão 5 mil reais por mês. Eu não tô dando conta. Vou contratar alguém de 2 mil, vou treinar essa pessoa, até que ela vai tocar e eu vou ter um lucro de 3. Não é exatamente uma matemática tão básica, né? Mas meio assim. Daí sim, você vai começando a crescer. Eu fiz isso. É que no caso da Carol, não é que ela não tava dando conta do trabalho. É que ela tava botando energia em alguma coisa que não era a prioridade, né? Exato. Porque a partir do momento que tá com muita demanda, muito trabalho, aí sim vale a pena contratar a equipe e aumentar. Mas não era o caso dela. É, tava com muita demanda e pouco dinheiro. Uma coisa é muita demanda e muito dinheiro. Daí tá alinhado, né? Mas dessa forma não dá realmente.